agora chegou uma informação concreta chegou uma informação que não foi de dirigente algum do Bahia, chegou a informação Jonas, o Bahia está de olho efetivamente no Gabriel Barbosa e se o Flamengo quiser negociar no meio do ano, o Bahia está disposto a fazer uma proposta oficial, assim como o Grêmio o Grêmio também está de olho, a Raíza Simplício amiga aqui do Rio de Janeiro, trouxe a informação de que o Cruzeiro também está querendo contratar o jogador, que já teria até uma proposta, foi trazida aí pela Raíza e outros companheiros de imprensa aqui do Rio de Janeiro, e efetivamente essa notícia eu não tenho, mas a do Grêmio chegou até mim e a do Bahia foi confirmada inclusive, corroborando com tudo aquilo que a gente vem falando aqui Cadu Santoro, diretor executivo lá do Bahia, falou com o Barauna, num canal espetacular eu assisto esse canal da Júlio Guimarães assista lá e se inscreva lá no canal dela também, eu gosto daquele tipo de resenha ali de mesa, comendo um biricutico tomando negócio, eu gosto daquilo ali o Barauna falou por telefone com o Cadu Santoro, que confirmou estamos olhando, estamos atentos à situação do Gabriel Barbosa aí no Flamengo o que mudou de abril ao mês atrás, pra agora ao mês atrás, o Flamengo não queria vender o jogador queria renovar, ou se não ficar com ele até o final do ano agora não, o Flamengo quer se desfazer do atleta e aí o Bahia pode entrar com tudo até porque o valor que o Flamengo vai pedir pelo Gabriel Barbosa não vai ser um valor exorbitante vai ser um valor proporcional há seis meses, porque é esse tempo de contrato que o Flamengo tem com o Gabriel Barbosa seis meses evidentemente o Bahia pode optar por fazer um negócio um pré-contrato com o jogador pode ser, fazer um pré-contrato com o Gabriel que só viria em 2025 mas eu acho que o Grupo City tem bala na agulha pra arcar com o que o Flamengo ele pediu o Gabriel ir para o Bahia já na janela do meio do ano então é isso meus amigos mais uma vez eu vinha falando lá atrás não se surpreenda se o Gabriel for para o Bahia porque o Bahia está de olho não é de hoje sendo que agora tem a possibilidade de abrir um negócio já no meio do ano não esperar 2025 e aí vai depender de quanto a gente fala aqui de dinheiro quanto o Flamengo vai querer arrecadar para liberar o jogador com seis meses de antecedência antes que termine o seu contrato tá bom? então essa é a nossa informação que foi confirmada pelo Cadu Santoro que realmente está de olho está monitorando está observando aí de perto e tem sim interesse no atleta Gabriel Barbosa